Não existe ninguém acima da lei, se a gente não der esse passo civilizatório, Mário, a gente não segue em frente como país. Por que o país não se desenvolve, vamos dizer assim, em todas as suas potencialidades? Porque a gente tem instituições fracas, e uma delas é essa percepção que tem gente acima da lei, que tem gente que, independentemente do que faça, nunca vai responder pelos seus crimes. É o que a gente está vendo hoje, esse desmonte progressivo da Lava Jato é um retrocesso, é a volta àquele passado, e as pessoas sabem disso, as pessoas que estão me ouvindo aí, elas sabem como é difícil fazer com que alguém rico e poderoso, alguém que foi presidente da República, por exemplo, alguém que é dono de uma grande empreiteira, alguém que é um deputado que tem conta com milhões na Suíça, como é difícil você fazer que essas pessoas respondam na justiça pelos seus crimes. A Lava Jato mudou isso, e agora você tem uma guerra contra a Lava Jato, por quê? Você quer esconder o passado, você quer voltar àquele cenário de antes, que você pode fazer o que você quiser errado, que nada vai lhe acontecer. Isso é extremamente frustrante para a população brasileira, que é honesta, que é íntegra, que quer chegar lá e falar com o seu filho em casa, e poder dizer, olha, filho, você tem que ser uma pessoa honesta, roubar é errado, enganar as outras pessoas é errado. Essa ideia de levar vantagem em tudo é profundamente errado na nossa cultura. Sérgio, deixa eu voltar somente àquele episódio da revelação do telefonema da presidente. Não é inconstitucional? Não foi ilegal aquele ato seu? De forma nenhuma, Mário. O que você tinha ali é uma tentativa. O que o conteúdo do áudio revelava? Uma tentativa de obstrução da justiça. Você tinha o ex-presidente sendo investigado, e aí o que acontece? Ele é nomeado ministro, e fica claro ali no conteúdo do áudio, que o objetivo era jogar o caso para o Supremo Tribunal Federal, que ele aí tinha esse tal de foro privilegiado. Eu vou ficar escondendo esse tipo de coisa? Não. Eu proferi uma decisão conforme a lei, com base num pedido do Ministério Público. Foi o mesmo padrão. Vou te dizer uma coisa, Mário, muito sinceramente. Se a gente não tivesse, desde o início da Lava Jato, adotado essa postura de fazer com que tudo viesse à tona, não escondesse os fatos da imprensa, não escondesse os fatos da população brasileira, a Lava Jato não tinha durado um mês. Porque você tem forças poderosas que não querem que a justiça funcione. Então, se a gente não tivesse revelado aquelas contas milionárias na Suíça, a relação das empreiteiras com o Youssef, com os diretores da Petrobras, as revelações dadas por aquelas delações, por exemplo, da Odebrecht e de outras empresas, que pagaram suborno para um monte de gente. Esses casos de reforma em sítio, de apartamento, se a gente não tivesse colocado isso à luz do dia, e tem aquele velho ditado que a luz do dia é o melhor desinfetante, o caso tinha sido enterrado ainda em 2014, um mês depois dele começar. Você tem que seguir um padrão. As pessoas têm o direito de saber. Agora, o que a gente tem que olhar, Mário? Uma coisa que é importante. Por exemplo, se o foro privilegiado, essa história da pessoa responder processo lá, diretamente no STF, está funcionando para blindar políticos da sua responsabilidade, vamos acabar com isso. E essa é uma proposta, inclusive, do projeto agora, que eu me coloco. Tenho colocado como pré-candidato à presidência. Uma das coisas que a gente pretende fazer, de início, em 2023, acabar com o foro privilegiado para todo mundo. Chega de tratar político como alguém superior às pessoas em geral. Não é verdade isso. Todo mundo tem que ser tratado de maneira igual perante a lei. Não tem nenhuma justificativa para a gente dar esse privilégio para a classe política. E tem que chegar alguém, como presidente da República, que tenha a hombridade, que tenha a coragem de chegar. Eu não quero isso mais. Nem para mim. Nem para mim eu quero esse tipo de benefício. Porque isso é errado profundamente. A gente tem que tratar todo mundo de forma igual.